O agro nosso hoje está aqui ó, na garupa da moto, indo pescar. Pegamos aqui a estrada da alegria com essa paisagem maravilhosa. Segue com nós! Hoje vai eu, Aron e Tiago, filhos do Salomão, pescar num sítio aqui que é do sogro dele, o sogro do Tiago. E aqui eles vêm aqui toda semana pescar, o Tiago mesmo estava de férias do trabalho dele, pescou aqui praticamente todos os dias. Ele falou que é um lugar bom de pescar e bom também para passear, distrair a mente um pouco e curtir. Vamos lá, isso é isso mesmo, enquanto estou na caminhada ali no voo para subir, mas estamos no pique hoje. Pegamos uma estradinha ali, chegamos aqui onde nós vamos pescar, na propriedade aqui do sogro do Tiago. Tem um boi ali, o pessoal está separando as traias de pesca lá, daqui a pouco nós vamos descer para o rio. Vamos com nós! Estamos dentro de um container aqui onde ele guarda os equipamentos de pesca. Só alegria! Só alegria! Ali fora tem um pasto ali com as vacas e é isso aí! Bora pescar! Olha, meia hora de caminhada aqui, no meio do pasto, para nós chegar no rio. Chegamos aqui, já refresquei um pouco ali, calor danado. Agora é pescar! Acompanha conosco esse peixe aí! Música Bora pescar! Opa! Fizgo! Eita danado! Eita danado! Ha ha! Pequenininho, vou soltar! Música Aqui tem bastante peixe, tá puxando para caramba! Opa! Quase peguei mais um! Opa! Eita danado! Olha o bichão aí! Mais um para a conta! Música É isso aí! Terminando a pescaria, os peixes estão na sacola. Agora vamos pegar o caminho aí para ir embora. Chego em casa, limpar os peixes e botar na panela. E aí, ó! Tem que pegar um peixe para sear para ele, hein? Mas não vai enfrentar que nem o tímido. Agora é limpar e comer. Pega para ele aqui, ó! Música Limpando os peixes aí, Tiago! Isso aí! Daqui a pouco vamos mandar para dentro. Música Agora é que o meu peixe é pescado. Música 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 Música